Olá, tudo bem? Bom, atendendo a pedidos hoje, vou falar de um assunto bem interessante, estou mostrando para vocês um pouquinho do sol que estava fazendo esse dia, foi na sexta-feira, durante ontem. Um assunto bem interessante que é sobre cultivar juventude em diversos aspectos. A ideia de estratégias para a plenitude são práticas, são estilos de vida, hábitos, que vão manter a sua força, a sua vitalidade, a sua saúde. Então, um dos assuntos que me perguntam bastante é sobre dores nas costas. Como vocês podem ver, eu estou fazendo uma saudação ao sol, e não é uma coisa tão simples quanto parece, tá, pessoal? Eu tento deixar a coluna muito alinhada, e mesmo durante o cachorro olhando para cima, essa postura anterior, que pode ter alguma pressão na lombar, procuro manter uma contração abdominal, né, do baixo ventre, para impedir que sobrecarregue esses discos, tá? Então, vamos lá. Uma das primeiras dicas para evitar dores nas costas é construir abdômen forte. Uma das pessoas que pediu esse vídeo aqui comentando sobre dores nas costas foi o Caduca Saúl, e está também lá no grupo que eu fiz, o grupo secreto no Facebook sobre estratégias para plenitude, e, Cadu, a primeira dica é isso, manter o abdômen muito forte. Então, diversos exercícios, né, com a prancha e outros abdominais para manter o seu abdômen forte. Outra coisa muito importante é procurar alinhamento postural. Quanto mais alinhamento tem a sua coluna, e menos sobrecarga você tem nos discos, melhor. Se evita dores. Então, é importante criar essa intenção de uma coluna longa, de uma coluna crescente, como se quisesse criar mais espaço entre os discos intervertebrais. Importante ter músculos intercostais super fortes. Então, outra dica, além de abdômen muito forte, além de alinhamento postural, é de ter um trabalho regular de fortalecimento muscular. Então, não importa se você vai fazer pilates, vai fazer musculação, yoga, de preferência alguma coisa com pouco impacto, mas tente manter os seus músculos muito fortes. Uma das coisas muito importantes que a gente costuma esquecer no estilo de vida contemporâneo é a qualidade do sono. O sono, ele é muito importante para a recuperação do corpo após exercícios, para crescimento muscular. Eu estou fazendo agora umas variações de prancha. São exercícios que mantêm as costas fortes, o tome forte. Isso também é uma das dicas para manter o seu corpo livre de dores nas costas. A consciência corporal que você ganha com o yoga te ajuda a ter total atenção durante o seu dia a dia para realmente ter certeza que você está usando a sua coluna, o seu corpo, as suas articulações de maneira saudável. Quem fica muito tempo no computador, por exemplo, fica cheio de tensões, isso prejudica muito. Esse é um exercício também de abertura do peito, alongamento, mantendo sempre a contração do abdômen para criar uma coluna bem alinhada, tentando tirar mais tensão, fazendo umas rotações. E tudo isso de manter o corpo livre de dores nas costas são estratégias também para a plenitude. É claro, porque a gente viver com dor é muito, muito complicado. Pode atrapalhar muito mais a nossa estabilidade mental. Agora, fora essa questão de manter músculos fortes, a coluna alinhada, trabalhar para ficar com o corpo livre de dor, além de dormir bem, tem uma outra dica muito importante, que muitas vezes as pessoas esquecem de dar atenção, que é beber água. Quanto mais água você tem, mais chance você tem de desintoxicar o seu corpo. É claro que você não pode tomar 10 litros de água. Outra coisa importante, dance, dance, gente. Isso de dançar, não só é importante a dança, mas também o seu humor. Aliás, esse é um tema que eu vou abordar no próximo vídeo, e eu acho que é um dos segredos mais importantes. Antes, se você quiser ter felicidade, prosperidade, saúde, eu vou entrar um pouquinho nesse tema. Mas antes de entrar nesse tema aí de gratitude, de construção de uma mente blindada, é o tema do próximo vídeo, eu queria falar mais sobre esse fortalecimento muscular que você pode fazer no seu dia a dia. Esse vídeo aí agora tem uns 6 minutos e pouco, e é uma prática que eu estou fazendo aí que ajuda muito. Você não precisa perder uma hora na academia. Às vezes, se você fizer um trabalho de 15 minutinhos em casa, com elásticos, ou com exercícios básicos de yoga, ou alguns outros exercícios de calistenia, você já colhe muitos benefícios. Vocês viram também que eu fiz alguns exercícios aí de agachamento, com o halteres. Então, trabalhar com os glúteos, trabalhar com as pernas, também é fundamental. A gente tem que trabalhar com o corpo inteiro. Uma das coisas importantes para você manter um alinhamento postural interessante, é você ter consciência nas articulações, consciência na lateralidade, não sobrecarregar mais um lado do corpo do que o outro. Gente, o vídeo está acabando, espero que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta que tenha ficado aí, escreve aí nos comentários que eu vou responder. Espero que tenham gostado desse formato aqui, onde eu estou conversando enquanto vocês veem um pouco da minha prática de exercícios. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!